Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth Martins. Eu sou o Gabriel. E este aqui é meu canal, sejam todos bem-vindos. Se você não se inscreveu ainda, curte, compartilha e comenta. É isso. Vem pro vídeo de hoje que é muito top. Tá, já explicando pra vocês. Eu tô assim, dessa maneira aqui, tá? Com a toalha na... Tá bom. Com a toalha no cabelo, porque eu acabei de lavar o cabelo, tá bom? E hoje o vídeo vai ser a gente mostrando um pouquinho da nossa rotina noturna pra vocês. Vai dar seis horas. Daqui a pouquinho. Que horas são bem? Faltam exatamente quinze pras seis. É. E aqui tá muito frio. Tá um tempo de chuva. Desde ontem tá chegando direto, direto, direto. E ontem eu botei roupa pra lavar e eu já tive que tirar e a roupa tá tudo molhada ali na cozinha. Tá tudo ali espalhada pela cozinha. Então tá uma bagunça a casa. E hoje à noite a gente vai arrumar aqui. Agora, né? Nós vamos arrumar. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho também de tudo que a gente faz. Como, por exemplo, hoje eu tenho algumas coisas pra fazer. Como vocês sabem, eu trabalho de casa. Nós trabalhamos de casa. Então nós temos alguns vídeos pra fazer. Nós temos lives pra fazer. Vou fazer uma live com uma loja que é a Look Único, né? Que eu sou embaixadora dessa loja de roupas. Vou fazer live também. E arrumar a casa, a cozinha. E a gente tem que jantar e tudo mais. E o Biel vai viajar amanhã. Amanhã, gente, eu vou pra minha cidade natal. Não natal, né? A cidade que eu nasci. Mas não é natal, gente. É a cidade que ele nasceu. Três Lagoas. Três Lagoas e Mato Grosso do Sul. Ah, o último. Mas por que você não vai, gente? Eu não vou porque eu tenho agendas. O Biel vai amanhã, que é quarta-feira, né, velho? Porque talvez esse vídeo só saia na quinta e por aí. É. Mas... Dia 9 e amanhã é dia 10. É. O Biel vai viajar dia 10 de manhã. E ele volta somente... Só dia 14. E dia 13 é aniversário dele. E eu nunca passei aniversário com ele, gente. Aniversário dele eu nunca passei. Porque, pra quem não sabe, a gente sempre tem um relacionamento à distância. E a gente nunca passou o aniversário. Eu nunca passei aniversário dele junto com ele. E também, dessa vez, ele vai passar lá. É. Né? Na cidade dele. E eu tenho agendas, por isso que eu não consigo ir. Eu tenho agendas sexta, sábado, domingo. Que são os dias que ele vai estar lá. Entendeu? Mas é isso. E aí também ele vai ter que arrumar a mala. E a gente tem que arrumar ali o closet também. O lugar que vai ser o closet. Tem muita coisinha pra fazer. Muita coisinha pra fazer agora de noite. Então a gente vai correr. E vamos mostrar um pouquinho pra vocês. E amanhã... Esse vídeo eu só vou terminar amanhã. Então esse vídeo eu vou mostrar também o Arrume-se comigo amanhã. Ou Arrume-se com a gente, né? E também... Levando o Biel na rodoviária. Que ele vai ir de ônibus. Vai ser um vlog diferenciado. Sim. É isso. E agora vocês vão me ver secando o cabelo. Arrumando o cabelo. E eu espero que vocês gostem. Já curta e viu? Eu tô pedindo por favor. Comenta. Comenta aí. Curte bastante. Compartilha bastante. Diz o que vocês vão achar. Porque vocês vão gostar. Agora eu vou fazer uma mágica. Vai fazer de mágica. E você vai aparecer secando o cabelo. É. Tá. Vai lá. É. Aparecer aqui na sala. Gente, não terminamos de secar o cabelo. A mágica não deu certo. Não deu certo. Por que, velho? Gente, o que acontece? O vídeo vai lançar daqui a pouco. Vai lançar. E aí a gente lembrou isso na metade do processo. Então a gente veio aqui pra sala. Pra poder arrumar a sala e assistir o vídeo. E assistir o vídeo. Que é o meu vídeo cantando no YouTube. Então todas as vezes a gente para, senta. E assiste o vídeo. Entendeu? Tipo, porque assim. Vocês gostam de assistir. Mas eu também gosto de assistir. E aí eu vou mostrar arrumando aqui pra vocês. E colocando o vídeo na TV. Porque a sala tá precisando de organizar também. Porque a gente tava aqui assistindo. Como eu falei pra vocês. Tá no tempo de chuva. Frio demais. Então a gente tava aqui assistindo. E como esse sofá ele é maravilhoso. Ele é aquele sofá retrátil. É muito bom. Muito confortável aqui. Então a gente coloca ali alguma coisa na TV. E fica assistindo. Então eu vou arrumar aqui. E vocês vão ver aí. Tá bom? Tá bom? Gente, olha uma joaninha. Fazia muito tempo que eu não tinha visto uma joaninha. Só que ela tá morta. Mas olhem. Vai começar o vídeo, gente. Só vou levar esse aqui pro quarto. E aí a gente já volta pra assistir. Eu me lembro que eu cheguei no chão do meu bar. E eu comecei a falar do meu bar. E eu não conseguia orar o chão. Eu não conseguia ver minha boca. Por que não saia a palavra de meu bar. Gente, eu tô vendo agora, né? O vídeo. E eu queria falar um pouquinho a respeito deste louvor que Deus me deu. Que este louvor eu coloquei por tema sem a tua presença não vivo. E eu contei aqui neste vídeo, ali, a respeito do testemunho. De como surgiu este louvor. Então, todos os louvores que Deus me deu. Sempre era porque Ele queria falar comigo. Por conta de coisas que aconteceram e que estavam acontecendo no momento. E este louvor que Deus me deu. Que fala sem tua presença não vivo. Que é agora o que estamos vendo. Foi porque eu tinha acabado de começar a crescer um pouco nas redes sociais. Que eu me recordo de foi, eu acho que em 2022. Por aí. Ou 2021, não me lembro direito. No finalzinho. E eu tava recebendo muitos haters. Muitos haters. Que eu até hoje recebo, né, Bem? Muitos e muitos. E eu entrei no quarto. E eu me lembro que esse dia, eu me lembro. Esse dia eu tava sentindo uma dor muito grande. Eu tava chorando muito. E todas as vezes que eu, assim, chorava, eu ia falar com Deus. Porque eu nunca gostei de chorar, assim, na frente dos meus pais. Ou de demonstrar que tô sofrendo pra alguém. Que tô com dor, sabe? Que tô triste pra outras pessoas. Então eu nunca gostei de demonstrar isso. Eu sempre ajudei muitas pessoas nesta parte. Mas eu nunca gostei de me abrir pras pessoas. E de ter alguém pra conversar comigo. Porque eu nunca tive, assim, pessoas pra conversarem assim comigo. Os meus pais sempre estavam comigo. Sempre orando por mim. Só que eu tinha momentos que eu falava, não, eu só posso falar com Deus. E esse dia eu entrei no meu quarto. Eu tava chorando demais. Muito, muito. Eu tava totalmente cansada e exausta. Eu tava perguntando pra Deus. O porquê de que tava acontecendo tudo aquilo. E Deus, ele sempre falou pra mim. Porque eu sempre sofri muita guerra. Então, desde que eu comecei meu ministério. Com os três anos de idade. Eu sempre fui... Sabe, gente? Perseguida. Então, pastores. Pessoas da igreja se levantaram contra mim. Meu pai já fez de tudo, sabe? Pra me ajudar e... Gente, vocês não tem noção de tantas coisas que aconteceu. De pessoas que são de dentro da igreja que tentaram matar meu ministério. E eu digo isso porque eu passo até hoje. O Bel sabe, ele vê. Todos sabemos. Que tem pessoas que são próprios de dentro da igreja. Que querem matar as almas. Porque na igreja tem um tipo de competição. Então, se alguém vê uma pessoa sendo usada por Deus. Ela quer matar essa pessoa. Porque ela quer ser melhor que ela. Então, eu sempre fui muito perseguida. E nas redes sociais eu sempre fui muito apedrejada mesmo. Muita gente mandava mensagem. Eu já fui ameaçada, gente. Vocês não tem noção. Já fui ameaçada. Eu já recebi mensagem de teólogos. De pessoas que são... Fazem teologia. De pastores. De pregadores. De cantores. De todas as maneiras. De todas as pessoas que são cristãs. Pra tentar acabar com meu ministério. E este louvor que fala assim... Eu posso viver sem ter uma casa. Sem ter dinheiro ou um carro bom. Mas sem tua presença, meu Jesus. Eu confesso. Não consigo, não. É porque eu entrei no quarto e eu tava chorando e eu não conseguia falar. Eu não conseguia orar. E Deus falou comigo pra mim pegar o violão. E quando eu senti de pegar o violão, eu comecei a cantar. E eu consegui cantar este louvor que foi uma oração pra Deus. Então, este louvor que Deus me deu é uma oração pra Ele. Eu sempre orei. E todas as vezes em minhas orações eu sempre disse. Pai, eu não quero fama. Eu sei que tem gente aí que faz de tudo por fama. Mas eu nunca quis fama. Tanto que eu nunca gostei de rede social. A minha mãe que falou. Ruti, posta na rede social. Tem pessoas que precisam de uma palavra. Tem pessoas que precisam de escutar um louvor. E eu nunca gostei de rede social. Mas eu comecei na rede social pra ganhar almas pra Cristo. E eu sempre falei pra Deus em todas as minhas orações. Desde que eu era pequena. Que eu não quero fama. No meu pensamento não é dinheiro. Nem nada disso. Que eu quero ganhar almas pra Jesus. E eu sempre pedi forças pra Deus. E depois deste dia, Deus me deu algo muito forte. Ele me deu uma força. De que, ainda que muitas pessoas se levantassem contra mim. Ainda que tanta gente continue se levantando contra mim. Nas igrejas. Ou por onde eu vou. Que não querem que Deus me use. Que não querem que o povo sinta a presença de Deus através da minha vida. Ainda assim, Deus está comigo. E Ele sempre disse pra mim. Ele usou pessoas. Ele usa pessoas. E Ele sempre tá do meu lado falando. Olha Ruth, perseguições vai ter. Mas eu aprendi que estar na presença de Deus é tudo que eu preciso. Então, ainda que venham as calúnias. Ainda que venham as perseguições. Ainda que venham as coisas pra tentar me fazer parar. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Porque eu sou dependente da presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus como se fosse uma bebê que acabou de nascer. E precisa da mãe pra carregar. Da mãe porque não sabe andar. E eu preciso de Deus. E eu entendi que o meu ministério não é outra coisa. A não ser ter a presença de Deus. E fazer com que as pessoas saibam que elas precisam da presença de Deus também. E todas as vezes que Deus me deu o louvor foi nesse intuito. De ajuda, um louvor a qual faz as pessoas perceberem que Ele está do nosso lado. Então, eu não sei porque eu tô falando isso. Porque não era pra mim que eu tá falando isso. Tipo, aqui nos vídeos. Mas eu não sei se você tá sendo perseguido por alguém da igreja. Ou por alguém que tá querendo acabar com teu ministério. Por muitas das vezes você pode ser perseguido por familiares. Por pessoas que você achava que eram seus amigos. E não estão do teu lado. Te deram as costas, te abandonaram. Mas eu vim aqui pra te dizer que Deus não te abandonou. E que Ele não vai deixar você desistir. Então, coloca algo na tua cabeça. O inimigo não pode acabar com o ministério que Deus te deu. Satanás não pode acabar com aquilo que Deus tem preparado pra você. O Senhor Jesus me fez uma promessa. E Ele é fiel e vai cumprir. Até que eu venha um dia ir embora desta terra. Ele vai cumprir. Então, entenda que pode te passar o tempo que for. Mas o inimigo não pode acabar a promessa de Deus na sua vida. É isso, gente. Vamos continuar assistindo aqui. E a gente vai secar o cabelo. E... A gente vai arrumando a casa aí. É isso, gente. É isso, é isso. Gente, agora o Biel vai secar meu cabelo. Agora a gente termina de secar pra gente arrumar a casa, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Preciosas e preciosos, né? Este aqui é o nosso closet. Porque, vocês sabem, ele vai ter o quarto, o closet e a suíte. Só que o nosso closet atualmente está assim. Com caixas e malas aqui embaixo, que não tá dando pra vocês verem. E, gente, isso aqui, esqueci o nome. Qual é o nome dele? É o... E este varão que tá quase caindo aqui, gente. Mas foi o que deu pra fazer, não é? Pra poder pendurar as minhas roupas. Um provisório. Sim. Gente, é o que a gente tem no momento. Mas nós somos muito gratos a Deus. Porque eu amo, né? Eu amo e pra mim não tem problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Mas eu creio que Deus um dia vai nos dar a condição da gente montar um closet. Não é tão grande o closet aqui, né, mãe? É... Pequeno é essa parede aqui. Junto dessa e um pouquinho dessa. Que agora tem a porta, né? Então vai ser bem pouquinho. É só pra pendurar as roupas mesmo. Que a gente vai pras igrejas. Este aqui são tudo roupas de igreja, gente. E aí tem que deixar pendurada, entendeu? E também a gente não tem tantas caixas. Então não tem como deixar aqui. Não ia caber também. Hoje, como eu disse pra vocês, eu tenho uma live do look único. E aí, este aqui foi o que a loja look único enviou pra mim. E eu tava pensando em fazer a live com uma roupa que eles mandaram pra mim. Eles mandaram vários, vários looks mesmo. Muitos looks. Que eu vou mostrar pra vocês lá no Instagram, tá? Vou usar esta jardineira pra fazer a live. Esta jardineira azul, gente. Olha, limões. Azul. Azul. E também, esta blusa aqui que eu vou estar colocando por baixo, tá? Esta blusa aqui não é da look único. Só que eu vou usar ela, porque eu acho que vai dar certo. Então, este aqui vai ser o meu look pra fazer a live. E provavelmente a gente também vai fazer um vídeo que a gente tem que fazer. Porque a gente precisa fazer muitos vídeos. E a gente também tem que, depois, fazer a faxina em casa. Pra conseguir gravar o vídeo da casa que a gente prometeu pro pessoal. E até hoje, não cumprindo. Tá difícil, gente. Quando a gente quase consegue, aí não atrapalha tudo. É isso. Mas eu vou me trocar e aí eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Então, eu vou passar a roupa. E aí, eu venho pra mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês como fiquei, gente. Eu gostei muito do look. Esta aqui é a jardineira, eu passei ela. Tem aqui dois bolsos, né? E, gente, eu gostei dela. O comprimento dela é muito bom. E depois eu mostro direitinho pra vocês. Mas, eu gostei muito. O que vocês acham? Então, comenta aqui o que vocês acharam. Diz aqui. Rússi, tu tá linda demais, sabe? Meu Deus. Eu gostei demais, gente. Gostei mesmo. E aí, eu vou fazer a live assim, tá? Ah, gente, uma coisa. Eu vou ver se agora eu vou lá na cozinha. Porque as roupas estão estendidas, viu? Eu vou viajar amanhã. E tem blusa dele que já era pra ter secado, mas não secou. E aí, eu preciso ver alguma forma. Vou ver se eu coloco o ventilador. Se não funcionar o ventilador, eu vou pegar o secador. No quente, no quente mesmo. Extremamente quente. Pra conseguir secar a roupa. Porque tá desde ontem. Ontem eu lavei a roupa. E aí, começou a chover logo que eu estendi. E aí, eu fui, peguei elas. Coloquei na cadeira. Pra ver se secava. E até agora não secou. E ele precisa levar essas roupas amanhã de manhã. Que ele vai viajar 8 horas da manhã. Então, a gente tem que sair daqui umas 6 horas da manhã. Então, ele precisa estar com as blusas, né, gente? Porque daí, como é que pode as coisas? Como é que pode? Só que tá chovendo lá fora. Não tem como estender. E aí, eu vou ter que dar o meu jeito aqui. Vou dar o meu jeito, né? Vamos lá dar o jeito comigo. Aqui tá o metidador, tá? Eu botei aqui pra secar essa blusa. E essa aqui, eu tava passando o secador, gente. Só que assim, secou mais, ela tava bem mais molhada. Só que não secou tudo. Então, tipo... Eu não sei o que eu faço. Vamos preparar pra fazer a live. O Biel vai fazer o arroz, a janta. Não só o arroz, né? Porque vai fazer o... Alguma coisa de comer de mistura também, né, Biel? Eu vou inventar aqui o ano final, né? É. Ah, eu quero mostrar pra vocês que chegou o espelho aqui da cozinha. Mas depois eu mostro. Tá? Depois vocês veem que tá uma bagunça demais aqui. E eu não quero que vocês vejam essa bagunça. Tá? Tá? Tchau. Tchau. Gente, eu tô limpando aqui o fogão Como vocês já viram Vou continuar limpando aqui Depois eu vou limpar a pia aqui Pra poder fazer a comida E é isso Aí quando eu for fazer a comida eu mostro pra vocês também Eu vou começar a fazer a live agora E a gente tá usando galão, né? Pra tomar a água E a nossa água daqui acabou E aí eu pedi pro meu pai trazer uma garrafa de água pra me tomar Porque quando eu faço live eu gasto muito a minha voz E aí eu tenho que tomar a água, né? Pra não secar E aí eu tô preparando aqui pra mim fazer a live E vou só pegar a escova de cabelo Pra ventilar o cabelo E eu acho que eu vou fazer a live por uma hora Então vai ser de oito até nove Depois o Biel Enquanto o Biel tá fazendo a comida Depois a gente vai jantar Eu vou terminar de arrumar algumas coisas aqui Ele vai fazer a mala dele E onze horas da noite nós vamos fazer a live Que é do propósito de oração Tá? É isso Começou a live agora, gente Aí daqui a pouco eu entro Falando, né? Porque ela tá fazendo a live primeiro Aí daqui a pouco eu vou e... E falo É isso E aí 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 Gente, já comemos. E aí a gente tava descansando um pouco, porque por sinal eu tô com sono já. Eu também. E tá morrendo de frio, tá bem frio aqui. Tá realmente muito frio, gente, sério. Chovendo. Para onde chover agora foi? É, mas eu acho que deve estar chuviscando ainda na nevezinha, né? Tava chuviscando até agora. Pode ser. E aí nós colocamos já o fundo musical. A gente vai fazer a live aqui na sala mesmo. E o Biel ainda tem que arrumar a mala dele. É isso, gente. Vamos fazer a live aqui. Depois vocês vão ver a gente indo pra lá e tudo. É, isso aí, gente. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Então, curtam esse vídeo, comenta bastante. Eu já pedi isso pra vocês, né? Já. Então, eu tô lembrando de novo, porque talvez você tenha esquecido, né, Ben? Você já esqueceu o que eu sei? É, então, curte aqui, tá? É isso. Tchau. 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 Gente, nós acabamos agora a live do Propósito. Nem foi tanto tempo, né? Foram mais ou menos uns 40 minutos. É, uns 40 e poucos minutos de live. A gente costuma fazer até meia-noite, mas hoje não. E tá chovendo muito aqui, tá dando relâmpago, tá trovejando, caindo raio, tá demais. Tá meio forte. É, é bem forte. O Biel vai arrumar a mala dele agora. Eu vou lavar, né, o prato da janta. Vocês vão acompanhar ele arrumando a mala dele, tá, gente? Meio e amanhã vocês vão ver a nossa rotina indo pra lá, tudo, tudo isso. Sim. E eu vou fazer um arrumo isso comigo, porque eu vou colocar no Instagram e no app vizinho. E aqui também, porque eu vou estar gravando vlog. Mas é isso. É isso, gente. Já coloquei tudo o que precisava, né? Que é tudo de vigiação pessoal, item necessário, tudo isso é muito bom. Isso que vocês já sabem, já coloquei tudo. Agora é só a gente ir amanhã lá na rodoviária e... é isso. Gente, é isso. Esse foi um pouquinho da nossa rotina de noite, né? Quando a gente não vai pra igreja, tá? Porque a gente vai direto pra igreja. Então, quando a gente vai pra igreja, vamos acordar amanhã. A gente não vai ser seis horas, tá? A gente acorda cinco horas amanhã. Porque a gente vai estar aqui seis e pouca. E aí eu tenho que... tem que tomar banho, eu tenho que se arrumar e aí terminar de arrumar as coisas que... pra não esquecer nada, né? Vou ver eu não esquecer nada. Então a gente acorda cinco e pouca, se Deus permitir. E eu creio que Deus vai dar o livramento. Então, este foi a nossa rotina de noite. E amanhã eu vou mostrar pra vocês o arrume-se comigo, né? Pra gente se arrumar pra ir pra rodoviária, ir pra rodoviária e quando vier, for embora. É isso. E voltar. Não for embora, não. Fora viajar. Ele não vai embora, ele só vai viajar. E aí finaliza esse vídeo, tá bom? É isso, gente. Amor, isso. Já acordei cinco horas. Pedi pra eu ver aí tomar banho. E aí eu tô... Tava fazendo um vídeo aqui, né? Na realidade. Pra o Instagram. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Gente, eu vou com esse casaco aqui. Ai, tá muito frio. Eu vou com esse casaco aqui, que ele é meio pesado. Ó, ele é assim. Vou com esse casaco. Eu vou botar essa saia aqui por baixo, que eu vou passar ela, né? Gente, tá meio amassada. Eu vou passar ela. Quer dizer, tá amassada. Não, eu quero passar. Ó. Aqui. Vou com essa meia calça. E essa bruta aqui de gola alta e manga comprida. Porque tá muito frio aqui, então eu vou com um look de ir pro Alasca. Não tanto também, né, gente? Porque eu não tenho assim de ir pro Alasca. Ele nem vou pro Alasca. Ele nem teria como ir pro Alasca. Mas, eu vou assim, tá? Já já eu venho mostrar pra vocês. Preciosos e preciosos. Eu tô praticamente quase pronta. É... Eu vou com esse look, como eu falei pra vocês, né? Este casaco, essa blusa aqui, essa saia, esse cinto. Meia calça e bota. Muito linda. E o Piel, vem, vem. Tá com essa carinha de sono, né? Vem pro Alasca que você é alta. Aí. Ele vai de calça preta, blusa... Blusa não. Blusa preta também, né? Blusa? A blusa preta. Ele tá com três blusas. Aqui é a blusa normal, o casaco... Vou falar pra você que eu tô com... Ah, é a blusa azul, eu achei que era a blusa. Isso aqui, o... Sweater. Sweater. A blusa... Azul. Essa daqui que esquenta demais e é... Calça preta e aquele branco. Meia branca. Porque tá frio lá fora, né? Tá muito frio. E de ônibus parece que fique frio também. Ele tá aí de ônibus, porque a gente pesquisou passagem de avião. E a passagem de avião tá quanto? Três mil reais. Pra três agôs, que é aqui do lado. Vocês acreditam, gente? Do lado não, né? Mas é seis horas de viagem, de carro. De avião deve ser um... Uma hora. É, no máximo. Como é que pode, né, gente? Aí o Bial vai fazer o caputino ali dele. Pra tomar. E vai comer uma bolachinha. Pra... E viajar. Look finalizado, gente. Tô pronta pra ir, ó. Botei essa bolsa também, né? Tem que andar com o documento. Não saiam sem documento. Depois que eu virei uma mulher adulta. Eu sei que tem que andar com o documento. Tá, mas enfim. Esse aqui foi o resultado. E eu vou mostrar pra vocês também. Um pouquinho. Levando o Bial na rodoviária, né? Na verdade, eu vou mostrar. Levando aí na rodoviária. E é isso. Vocês gostaram, gente? Comenta aqui se vocês gostaram, tá? Não é pra ficar sem comentar. Não é pra vocês comentarem. Comenta aqui se vocês gostaram, tá? E me fala também se você já namorou à distância. Se você já teve um relacionamento à distância. E se deu certo ou se não deu certo. Porque tem muita gente que fala. Ah, mas relacionamento à distância não dá certo. Nunca dá certo. Gente, eu digo pra vocês. Que se tiver esforço, tá? E tiver Deus na frente. Por quê, Ruth? Porque Deus tem que ser acima de tudo. Deus tem que ser prioridade. Em qualquer relacionamento. Se não tiver Deus, não vai pra frente, tá? Então, tenham Deus na frente do relacionamento de vocês. Tenham Deus como prioridade, tá? Deus é a prioridade de vocês acima de tudo. Então, acima do Biel, Deus é minha prioridade. Deus é minha prioridade. E acima de mim, Deus é a prioridade do Biel. Então, se a gente não tivesse Deus como prioridade. Nada disso que nós temos. Nós teríamos conseguido. O nosso relacionamento não teria dado certo. Mas como nós temos Deus como prioridade. Nós fizemos a vontade dele. Nós seguimos a vontade dele. E é por isso que ele tem nos abençoado. Então, siga a vontade de Deus, tá bom? Gente, o Biel tá escovando o dente agora. Tá me caindo na ficha, sabe? Que eu vou ter que ficar sem ele quatro dias. E depois que a pessoa casa, a pessoa se apega. Muito. E aí a gente já tem que ficar longe esses dias. E não é muito bom. Eu não gosto. Mas tá bom, né, gente? Gente, meu pai já chegou. Que é meu pai que vai levar a gente. E... Aqui, ó. Mala do Biel toda prontinha. O Biel tá aqui também. Tudo bem, gente. E minha pai já chegou. Então a gente já deu aquele portão pra ele. E vamos lá. Não é bem? É isso aí. Gente, vamos lá. Gente, nós estamos aqui no carro. E o Biel já tá atrasado. Tinha que ter chegado uns 30 minutos antes. E o ônibus sai 8h40. Agora são 8h26. E aqui tá falando que a gente vai chegar 8h33 lá. Porque o trânsito tava muito grande. E então tá atrasado. Mas vai dar certo. E eu nem vou gritar pra gravar direito pra vocês. Porque ele já vai chegar lá e vai sair correndo. Pra ir, né, coisar a passagem. E ir pro ônibus, gente. Gente, tá aqui aí meu pai. Não teve nem tempo de se despedir direito do Biel. Porque ele já foi correndo. Teve que correr muito. Né, pai? É verdade. Foi 2h e pouco. 2h e meia de trânsito, gente. E aí ele já foi pegar, não sei onde ele tá. Acho que já foi pro ônibus. E a gente vem no banheiro. Vou no banheiro agora. Ó, gente. O Biel tá ali, ó. Ele tá passando o bilhete dele. Gente, então. O Biel tá lá. E aí eu já tô indo pra casa com meu pai. Aí o Biel chegou lá, gente. O ônibus não tava lá. E falaram que o ônibus ainda não chegou. Então, deu certo. E aí o Biel tá lá esperando. Pra ver se o ônibus chega. E ele viajar. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Curtam bastante aqui. Comentem também. Um beijo. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.